Vídeo novo no ar, mais um assistidos, assistidos do mês de março. Assiste mais filmes porque não escreveu o livro. Gente, não tá fácil. Eu escrevi, tipo, duas páginas do livro esse mês inteiro. A editora mandou um e-mail faz umas três semanas falando E aí, Carol, quando teremos o próximo capítulo? Como está indo? Eu nunca nem respondi. Vou mandar o link desse vídeo pra ela. Falar, eu tive que assistir mais filmes pra fazer o assistidos, desculpa. Então bora lá, vai. Vou falar quais foram os filmes que eu assisti este mês, filmes e seriados. E depois eu escolho cinco pra falar mais sobre. Então foram eles. Deixa eu ver quantos foram. Um, dois, dois... Dez. Dumpling. Mega romântico. Perdoa-me, por favor. Namor, amizade ou adeus. Amor não tem preço. Há cinco passos de você. A esposa. Wi-Fi Ralph quebrando a internet. Instant Hotel. E tem um filme aqui que eu anotei caos. Mas que filme é esse? Eu não lembro que filme é. Eu joguei aqui no Google e eu não vi o filme que tem esse pôster, que é um filme antigaço. Que filme é caos, gente? Alguém me ajuda? Por favor. É novo? Deve ser novo. Primeiro filme do qual vou falar é Dumpling. Eu quero falar sobre esse filme porque foi um filme muito recomendado por vocês. Muita gente na internet postando. Eu acho que foram dois motivos que fizeram isso acontecer. O primeiro é porque uma das atrizes principais é a Jennifer Aniston. E vocês sabem que eu amo a Jennifer Aniston. Eu acho ela... Meu, o que é a Rachel, né? Todos sabem. E também porque conta... A personagem principal é uma menina gorda. Ela tá numa posição ali de uma mocinha, de uma protagonista, de uma comédia romântica. E é muito legal ter uma menina gorda ali. Então, massa. Como era da Netflix, dei o play, comecei a assistir e foi me embrulhando o estômago. O filme foi me embrulhando o estômago. Chegou num momento que, assim, eu comecei assistindo deitada. Eu já tava sentada e eu terminei o filme em pé. É puta! É um filme que não tem como você não problematizar. Levando em consideração que era uma produção Netflix lançada em 2019. Muita gente gostou do filme. E eu realmente acho que é fácil gostar desse filme. É fácil porque é um discurso pronto, bem clichê, da menina que é gorda e que tem problemas de autoaceitação. E que tinha uma pessoa que a apoiava e ela perde essa pessoa. E aí ela passa por vários dilemas e aí ela acaba... Vou dar um spoiler. Felizinha com o cara que ela queria e que acha ela bonita pelo que ela é por dentro. Caralho, eu fiquei muito puta. Você ficou puta, Maqui? Eu odiei esse filme num nível que eu nem sei. Jura? Você também? Por que você assistiu? Eu tava pensando com a minha mãe no tétil. Ela tinha feito uma cirurgia. A gente podia ficar na cama. Tá. Aí eu falei, vou ligar Netflix. Aí eu vi, olha esse aqui, falaram dele. Igualzinho, a mesma coisa. Gente, vamos lá. Me ajuda aqui a apontar as maiores problematizações desse filme, tá? Pra onde eu começo, eu nem sei. É que é melhor se contar a história. Tá, a história é o seguinte. É uma menina gorda que tem uma mãe que é Miss. Ela é Miss da cidade dela lá. Criadora... Ela é tipo embaixadora de um concurso de Misses teen daquele lugar, né? Que elas moram. E essa mãe dela tinha uma irmã que era mega descolada. Que foi, na verdade, quem trouxe o brilho da vida da menina, né? Ela era muito mais ligada com a tia do que com a mãe, por motivos óbvios. Só que essa tia morre. E aí, ela fica meio sozinha. E aí, ela decide que ela não aguenta mais ver a mãe negligenciando quem ela é. Tipo, obrigando ela a comer marmitas de dieta que estão na geladeira. E aí, ela se inscreve no concurso de Misses da mãe. Pra fazer a mãe passar vergonha. Esse é o principal objetivo dela. I know how I'm gonna survive my mom's pageant season. She already started her diet. Oh, ready? Dumplin', the other side. Okay, darling, just grab my ankles. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Oh, God. My name is Willa-Dean Dixon. Hey. Willa-Dean? Hi, Bo. Most people call me Will, except for my mom, who calls me... Dumplin', I can't be late. This cannot exactly drive itself. Being a bit of a celebrity around here meant that she was too busy for me. You've got a hole in your left, by the way. What? She didn't listen to me. This must be your daughter. That's my daughter's best friend. This is my daughter, Willa-Dean. Wow. Okay. And that's when I decided enough was enough. I know that look. What's going on? I think I'm gonna sign up for the pageant. Protesting heels. Willa-Dean Opal? Hey, y'all. If you're signing up, I am too. No, I'm not the Jonah or the Fat Girls. Aí ela começa a fazer as provas do concurso e participar do concurso como qualquer outra adolescente que tá lá participando. E aí vão acontecendo coisas, coisas e é isso. Ah, e ela tem uma melhor amiga que é muito legal, uma menina divertida e tal, mas magra. Ok? Mais ou menos legal. Eu achei ela legal. Ah, tem uma frase que ela fala... Que é qual? Quando ela fala... Eu nunca te vi gorda. Ah! Mas eu sou gorda. Você é cega, sua burra. É verdade. Isso daí é foda. Eu nunca te vi como gorda. É, isso é problemático. Primeira problematização. A amiga magra diz pra amiga gorda, eu nunca te vi como uma gorda. Só que a menina é gorda. Você é cega, você é burra. Qual que é o seu problema? Qual é o problema dela ser gorda e você enxergá-la como gorda? Porque ela é gorda. Oi? Eu acho que pra problematizar a gente vai ter que dar spoiler. Mas foda-se, porque não é pra ninguém assistir. É, não assiste. Então tá, próximo spoiler. Eu assisto que é muito ruim. Próximo spoiler problematizador. Elas... Eu não vou falar na ordem, tá, do filme. Foda-se. Elas participam de um concurso lá do Miss e aí um dos desfiles é de biquíni, tá? Tem outra gorda participando do concurso com ela. Uma menina que é gorda se encoraja com a inscrição dela e participa também. Só que é uma menina que, diferente dela, queria muito ganhar o concurso. É assim, elas tão lá, super poderosas, mostrando que qualquer um pode tudo. Todo mundo de biquíni, tá? Biquininho. Biquininho, assim, americano, né? Não é enfiado num... Mas tá. Aí, as duas, como, Mac? De sainha. De sainha! E quase uma blusinha. Tipo assim... Era tipo um maiô com sainha. Ué? Com uma sainha. Que? Nem sei. Próxima problematização. Minha maior problematização, além do desfile, foi que a mãe nunca... A mãe não aprende nada. A mãe não aprende nada. Então, elas têm um momento fofo juntas, mas a mãe não aprende nada sobre a filha ser incrível como ela é, tipo... Ela só fica orgulhosa da filha porque a filha participou do concurso. É! Não, e eu também odiei... Tô falando mesmo, foda-se. Odiei que no final ela... No final ela terminar com o menino, tipo... Mas é que a história do menino não tem nada demais, na verdade. Nada demais. O menino era um menino que queria ela. É. Nunca mencionou o fato dela ser gorda, ele só queria ela. E ok. Só que ela duvidava que ela podia ter aquele menino porque ele era gato e magro. Eu sei, Maqui, mas aqui... Supostamente é um filme... Exatamente, ele é gato e magro. Mas supostamente o filme é um filme pra empoderar e pra mostrar o empoderamento de mulheres e meninas gordas. E aí terminar com aquela cena dos dois... É, não precisava. Mas isso, tipo, não me incomodou tanto porque parte do empoderar é ela sentir que ela é capaz. Normal, né, tipo... É, que ela pode ter quem ela quiser, entendeu? Tá, então um grandíssimo... Pode... Por favor, encha a tela de cocôs. Você consegue fazer isso? Um, dois, três e... Blé! Não assistam! Nossa, vacilou feio, Netflix. Feio. Segundo filme de qual eu vou falar... Wi-Fi, Ralph, quebrando a internet. Uou! Quem me fez assistir esse filme? Primeiramente foi o Arthur, que começou a ver num voo que ele fez. E ele falou, mano, você tem que assistir, você vai amar. E eu não perguntei nada, só falei, tá. Depois, Mack, que está aqui, não sei se vocês conhecem. Dá oi, Mack, pra galera ouvir sua voz. Oi, pessoal! Então, Mack pegou um voo também e me falou, Carol, assiste, você vai amar. Eu falei, gente, essas duas pessoas aí do meu mundo estão falando isso, eu preciso assistir. Dei play no avião. É o filme do voo, né? É o filme do voo, só se vê em voo. Gente... É uma animação. O Ralph, né, já é o segundo filme, porque o primeiro foi Detona Ralph. Basicamente, eles são personagens de games. E agora, eles invadem a internet. Ó, a Mack definiu esse filme pra mim, pra me convencer a assistir de um jeito magnífico. Que foi... É tipo Divertidamente, em que o filme passa dentro do cérebro de uma pessoa. E os personagens são as emoções das pessoas, tá? É igual Divertidamente, só que ao invés de mostrar como o cérebro funciona... É a internet. É isso. Os personagens são coisas da internet. E o filme se passa dentro da rede da internet. E o filme é muito bonito. Sabe uma hora que eu assisti e eu falei, mano, a Mac deve ter pirado essa hora, quando mostra o Twitter? Que é tipo uma árvore cheia de passarinhos e os passarinhos falam, ai caralho! Mas óbvio, eu entendi porque que os dois, essas duas pessoas que me conhecem tão bem, recomendaram esse filme pra mim, quando eu descobri que era um filme Disney, é da Disney, e aparecem todas as princesas Disney no filme, de um jeito que a gente nunca viu, tipo de pijama. Ah não, gente, não! É uma guinina, é uma guinina! Mas o que quando ela canta? Ah não! E o mais foda é que assim, eu assisti o filme em inglês, foi a primeira vez que eu assisti um filme inteirinho em inglês, porque não tinha naquele avião dublado ou legendado, só tinha em inglês, a versão original. E as vozes são das princesas de verdade, assim, de verdade não, mas são as vozes que a gente ouviu na vida. Sempre que você vai fazer um voo internacional, não importa a companhia aérea, a quantidade de filmes com áudio original é muito maior do que dublado ou legendado. Tipo, principalmente os lançamentos. Então se você não fala inglês, não entende inglês, você vai ter menos opções de filmes pra assistir. E sempre isso doía em mim, sabe? Que eu ficava muito feliz quando eu via que tinha um filme que eu queria ver. Dava o play e eu falava, não, não vou conseguir, é áudio original em inglês, não. Então agora, minha gente, eu vou aproveitar esse momento pra fazer um publi, que eu já falei aqui sobre ele, e que mudou a minha vida, e pra mim a coroação aconteceu neste voo. Quando eu assisti Wi-Fi Half, quebrando a internet, com áudio original, sem legenda. Eu vou falar de Cambly, a plataforma digital em que você aprende inglês na sua casa! Eu já falei, gente, Cambly é um site, uma plataforma, porque você pode usar no computador, no celular, no tablet. Você se inscreve lá, você escolhe o plano que você quer fazer. Tem vários planos diferentes, com preços diferentes, que se baseiam no tempo de aula que você vai fazer. Durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem professores online do mundo inteiro pra te ensinar inglês. E isso mudou a minha vida, a ponto de eu conseguir assistir um filme inteiro em inglês. A Cambly me chamou pra fazer publicidade. Eu não acreditava no serviço, então eu falei, deixa eu testar. Fiquei testando, me apaixonei. E eu vou falar da Cambly sempre que eu puder, porque é demais, é demais, é demais. Inclusive, pra quem fala inglês já e quer praticar, e pra quem não fala nada e quer aprender, faz toda a diferença. Você pode fazer na sua casa, o horário que você quiser, entendeu? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica e você tem 10 minutos de teste da plataforma de graça. E aí você decide que plano que você quer fazer e tal. Então eu vou aproveitar esse momento para dar yay para Wi-Fi, Ralph, quebrando a internet. E também yay para o Cambly. Obrigada, Cambly. Terceiro título do qual eu vou falar é um seriado e se chama Namoro, Amizade ou Adeus. É um seriado da Netflix e assim, eu assisti no carnaval, dei play, era umas 7 horas da noite. Passei a madrugada assistindo, fui dormir na madrugada porque eu não consegui parar. O seriado conta sempre sobre uma pessoa solteira que vai a dates. Ela vai a primeiros encontros às cegas com alguém. Tudo se passa em Nova York, tá? Que supostamente é uma selva de pedras. É um lugar onde as pessoas não estabelecem conexões umas com as outras, tá? Então assim, o primeiro episódio é um cara solteiro saindo com mulheres. Depois é uma mina solteira saindo com caras. Aí tem um senhor, um senhor viúvo saindo com senhoras. Um cara que é gay saindo com outros caras. Uma menina gay saindo com outras meninas. E tem uma outra mulher solteira saindo com caras. Mas ela é um perfil diferente da primeira mulher porque ela é mais cool. Ela é do Brooklyn, tipo... É descolada. Então são 6 episódios. Cada um tem 5 dates, se não me engano. Poderia ser só um seriado sobre primeiros encontros. Mas por que eu achei ele fantástico? A edição do seriado faz parecer... É um reality, né? É um reality. Porque é real? É vida real? É um reality? Desculpa, não é um seriado de ficção. É real. A edição do reality faz parecer que tudo aconteceu num único date. Por quê? A pessoa principal, ela vai em todos os encontros com a mesma roupa. Então a edição parece que ela tá sempre no mesmo lugar. E é no mesmo lugar o date. Nossa, que difícil. E ela tá sempre com a mesma roupa, no mesmo lugar de date com cada um das pessoas que ela tá saindo. Então a edição faz parecer que é um só, mas são 5. E você vai vendo como as relações humanas e os seres humanos são loucos. Mano, vai acontecendo uns negócios que você vai se contorcendo de vergonha alheia. Ou de amor. Ou de... E aí você... É impressionante o quanto eu virei essas 6 pessoas principais do reality. Juro! Eu me colocava no lugar dessas pessoas. Foi louco. E aí é assim. Eles têm esse primeiro encontro. Se vai super bem, eles têm a opção de sair desse lugar e ir direto pra um outro. Tipo, tomar um outro drink, sei lá. E aí entram os dois no mesmo carro, as duas pessoas no mesmo carro. Se despedem. Aí quando acaba todos os dates, a gente vai saber se foi namoro, amizade ou adeus. Então essa pessoa decide se ela vai querer ter um segundo encontro com algum daqueles 5 participantes que a pessoa conheceu. Mano do céu! Sério, eu achei quase cantropológico assim, juro. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. A constatação é o quanto ser uma mulher solteira, hétero, é uma merda. Juro, gente. Assiste. Mano, assiste. Não importa se você tá solteiro. Se você estiver solteiro, melhor ainda. Eu acho. Porque você vai sacar o que é escroto fazendo um encontro, sabe? E o que é legal. Mas não importa o seu status. Não importa como o comportamento humano. É um dos realities mais legais que eu assisti recentemente. Então um grandíssimo. Yay! Obrigada, Netflix. Nessa vez você acertou. Quarto título do qual eu vou falar é um filme, A Cinco Passos de Você. Filme adolescente, inspirado em livro, que tá sendo chamado de O Novo, A Culpa é das Estrelas. Eu fui assistir sozinha, porque eu queria ver um filme de chorar. E eu já tinha lido que esse era um filme de chorar. E eu chorei e feito uma louca sozinha no cinema. Acho que se é isso aí, algumas pessoas já devem saber do que se trata. É a história de um menino e uma menina. Eles têm uma doença que, assim, supostamente... Que não tem cura, mas que tem... Eles estão testando um tratamento novo. Não me perguntem qual é a doença, porque é um nome que eu não sei falar. Mas aí eles ficam internados num hospital como se fosse a casa deles. E acaba sendo a casa deles. Só que tem algumas coisas nessa doença que são muito sérias. Eles não podem tocar, nem chegar perto, próximo de pessoas que têm essa mesma doença. Porque senão eles se contaminam. E aí eles morrem. É tipo isso. Se contaminam com o que, se eles já têm a doença? É assim, eles são muito frágeis. Sem humanidade. Isso, sem humanidade. Então, se eu tossir perto... Se eu tocar em você, se eu tiver contato com você, eu já tô doente. E você também. Você vai pegar meu germe, fudeu. Entendeu? Você pode ter contato com... E é real, Má, que eu acho que é uma doença real, tá? Por que você tá rindo? É triste, velho. Eu sei, mas é que é engraçado fazer um filme sobre ele. Não é engraçado. Para de ser insensível. Para! É óbvio que eles se apaixonam. Porque eles são incríveis em filme. Meu Deus! Como é triste, caralho! People with CF aren't supposed to get within six feet because we could end up catching each other's bacteria. You followed me. With the intent of introducing myself, I'm well, Newman. You're the kind of guy that ignores the rules because it makes you feel in control. Am I right? You're not wrong. You think that's cute? Do you think it's cute? There's no... Okay, we're gonna do our treatments together, so that way I know you're actually doing them. Check out. Funny. Nossa, gente! Juro, no final... Eu fui sozinha, né? Então eu tava aqui com a minha própria pipoca. Eu cobrei uma taça de vinho. Não pode me jogar. Eu tava sozinha lá, cobrei uma taça de vinho e fiquei vinho e pipoca. No final, eu juro, eu me flagrei. Eu tava assim, olha, com o saco da pipoca. Juro por Deus. Como se fosse alguém que eu estivesse abraçando. E eu ouvi assim, ó, na sala. Das pessoas, gente. Sério. É um filme fofo, assim. E eu acho que a mensagem final do filme, que já rodou a internet, mas eu não vou falar qual é. Porque eu realmente queria que vocês assistissem. É foda. É linda. A mensagem final do filme vale pra qualquer ser humano que habite esse planeta Terra. E mexeu comigo real, assim. Eu realmente fiquei refletindo, juro pra vocês. Ai. Yay. Yay. Ai. Eu acho que vou assistir de novo. Será que eu sou louca? Talvez. Quinto título do qual eu vou falar, a Maki também vai participar, porque assistimos juntas no cinema. Que foi... Perdoa-me, por favor. A gente vai só fazer um gesto pra, assim, começar falando sobre esse filme. Um, dois, seis e... Muito bom, né, Maki? Não é assim o nome do filme. Não é Poderia Me Perdoar? Tá, gente. Esqueçam tudo que eu disse. O filme se chama Poderia Me Perdoar. Viajei aqui, mas tá. Foi indicado a dois Oscars. Eu acho que só dois. Mas os dois principais foram atriz, melhor atriz e ator coadjuvante. Mas eles perderam, o que é um absurdo. Porque eles deviam ter ganhado, porque são incríveis. São eles, Melissa McCarthy, que era a Suki em Game More Girls. Que é uma atriz que faz muita comédia. E nesse filme ela tá fazendo um drama. Se eu não me engano, é um dos primeiros dramas dela. E o ator que compartilha ali com ela as cenas é o Richard E. Grant. Tá, então vamos lá. A história é sobre uma escritora, que no caso é a Melissa. E é uma escritora de biografias de celebridades. Tipo, X. E ela não é bem sucedida. Ela tá, tipo, falidaça. Odeia escrever sobre aquilo. E ela tá programando que o próximo livro dela vai ser uma biografia sobre uma celebridade X. Da qual ninguém quer saber. E então, ela não consegue adiantamento de grana da editora que vai publicar o livro. Ela não tá sem grana, tá fudida, entendeu? O que acontece? Ela tem esse cara, esse amigo. Que na verdade eles são amigos depois. Eles viram amigos depois? Como eles viram amigos? Você lembra? Não para, ela tá no balcão e eles... É, exatamente. É, eles... Ela é alcoólatra. Ah, é. E ela é alcoólatra. Ela conhece esse cara e eles viram muito amigos na diversidade dos dois. Porque os dois estão meio fudidos, assim. Mas ele é muito espiritoso, ele é muito engraçado, é bem legal. E aí tá, o que acontece? Ela tá tão fudida de grana que ela tem uma carta de uma escritora antiga, que já morreu, famosa. Que acho que foi presente da irmã dela, algo assim. E ela decide vender essa carta, tipo, num sebo, sei lá, num lugar de antiguidades, pra ganhar um dinheiro. E aí ela ganha um bom dinheiro vendendo a carta. Aí ela tem uma ideia brilhante. Que é o seguinte, ela é escritora. Ela conhece todos esses escritores antigos e consagrados. Porque ela é uma escritora, enfim. E ela sabe exatamente o jeito com que cada um escreve. Aí ela decide falsificar cartas desses autores famosos que já morreram. E vender, como se fossem originais. Gente, é louco. É muito legal. Eu não quero falar muito, não quero dar muitos spoilers. É baseado numa história real. Acontecem coisas absurdas no filme. E a história é construída de um jeito muito legal. Ela tá fazendo um crime, ela tá cometendo um crime. Ela é uma criminosa, mas você não consegue... Sei lá, você só quer que ela se dê bem, assim. É muito louco. Ela tem um gato no filme. E pra mim, o momento mais triste do filme envolve o gato. Eu fiquei muito mal. Filme bom, né, Maki? O que eu falo? Eu não sei. Tudo é bom. Assistam. Yeeey! Então é isso. Eu quero saber qual foi o assistido do mês de vocês. Esse mês eu não vou perguntar pra Maki. Porque a gente assistiu muitas coisas iguais e juntas. Então teve uma participação de Maki aqui. Mas eu quero saber o seu assistido. Comenta aqui embaixo pra eu assistir também, por favor. Sério, por favor, eeey! Por favor! Um super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!